Oiê, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês essa progressiva caseira, essa receita maravilhosa pra deixar o cabelo mais liso. Gente, essa progressiva alinha o cabelo, amolece completamente o fio, sela as cutículas, dá brilho, controla completamente o volume, baixa a raiz volumosa, além de tratar profundamente o ressecamento dos cabelos. E agora bora lá deixar o cabelo completamente alinhado, liso, escorrido e mega brilhoso. Antes de tudo, nós vamos preparar a base desse alisante, tá? Que é uma colher de açúcar, qualquer açúcar que vocês tiverem em casa. O açúcar, gente, ajuda a selar completamente a cutícula dos fios, deixando o cabelo mais alinhado, brilhantes e hidratados. E um outro benefício do açúcar é controlar a porosidade do cabelo. Então, se você tá com o cabelo poroso, ele vai regular o pH do fio. Agora, gente, eu vou adicionar um pouco de água mineral até cobrir o açúcar. Não pode ser muita água, tá? No vídeo eu vou mostrar aí pra vocês que eu coloco só pra hidratar mesmo o açúcar. E também pra ele não pedrar, gente. Agora é só despejar esse açúcar com a água filtrada na panela. Sim, pessoal, essa base vai ser preparada no fogo, tá bom? E em seguida, eu vou adicionar uma colher de sopa de goma de tapioca. Uma colher de sopa rasa, tá, gente? A tapioca hidrata o cabelo, desmaia, alinha, trata as pontas duplas, recupera o cabelo ressecado, pois ela é rica em vitamina E, vitamina B9 e manganês. Além dela também reduzir completamente o volume do cabelo. Agora a gente vai mexer bem até diluir e em seguida a gente vai ligar o fogo baixo, tá, pessoal? E vai mexendo até dar uma leve engrossada. Gente, vocês têm que ficar muito atenta no ponto, tá bom? Não pode deixar ficar muito grosso, não pode empelotar completamente. Ou seja, começou a dar uma leve engrossada, desliga o fogo e faz a mistura pra ela pegar uma liga, sabe? Vai ficar parecendo uma colinha. Pronto, pessoal. Aí eu já havia desligado o fogo e só continuei mexendo. E o próprio calor da panela já foi dando essa liga, essa consistência. Base pronta. Já vou levar pra um potinho onde eu vou concluir essa escova progressiva caseira. Agora o próximo passo é adicionar um pouco de máscara de hidratação da tua preferência. Eu gosto muito de usar máscara pra reconstrução, tá? Mas aí vocês podem adaptar de acordo com o cronograma capilar de vocês. Gente, eu gosto muito dessa que era liso da L'Oreal. Eu uso há muitos anos. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo esse produto. E eu vou colocar uma quantidade de acordo com o tamanho do meu cabelo. Ó, gente, já aproveita pra misturar bem antes de adicionar o ingrediente final, tá? Misturou bem. Agora, pra finalizar, eu vou adicionar uma colher bem pequenininha. É menos do que uma colher de café, tá? Posso dizer até que é metade de uma colher de café. Do óleo de argã, gente, que proporciona muito brilho aos cabelos. Esse óleo, ele hidrata, nutre, restaura profundamente os cabelos. Ele também tem a função de selar a cutícula do fio, fortalece, restaura a elasticidade, previne pontas duplas, trata o cabelo ressecado, quebra disso e previne o envelhecimento precoce dos fios. Sem dizer que ele também protege o cabelo de fontes de calor. Bom, pessoal, esses são os ingredientes que vai na progressiva caseira. Agora é só misturar bem e pra quem não tiver esse óleo de argã, pode trocar pelo óleo de semidilino ou então o azeite de oliva extra virgem, que também fica maravilhosa, funciona super bem. Vamos misturar tudo e vamos ir lá pra aplicação no cabelo? A aplicação deve ser feita no cabelo lavado e úmido. Lavem bem, gente, pra tirar qualquer resíduo de óleo, tá? E com os cabelos úmidos, vocês vão espalhando essa progressiva, mecha por mecha em todo o comprimento do cabelo, enluvando bem e em seguida alinhando com o pente, como eu sempre faço. Pra quem deseja baixar a raiz do cabelo volumosa, optem por uma máscara liberada que possa ser usada na raiz na hora da mistura. Então façam isso em todo o cabelo, depois coloquem uma toquinha, deixem agir por 30 minutos, após os 30 minutos enxágua e tá? Condiciona o cabelo e finalizem da forma que vocês desejarem. Qualquer pessoa pode usar essa progressiva caseira, tá? E o resultado é um cabelo super macio, bem soltinho, completamente controlado, mais liso e com super brilho. Se você gosta de usar fonte de calor, ela vai ajudar com que o cabelo fique liso por mais tempo. Quanto mais usar, mais liso vai ficar, pois ela vai tirando cada vez mais o volume, e vai alinhando cada vez mais o cabelo. Façam, gente! Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. O cabelo fica como se tivesse saído do salão. Enfim, deixa teu like se gostou. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!